Pra que que serve o visagismo, tá? Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela tem a sobrancelha mais assim, ó, mais caidinha, né? Mais melancólica, né? Aquela carente coitadinha, sabe? Tipo aquelas santinhas da igreja católica, aquela coisinha mais arredondadinha e tal. Só que ela quer se ver mais poderosa, mais sedutora. Então, o que que a gente pode fazer? Trazer de elementos pra ela se ver mais sensual, tá? Então, a primeira coisa, a gente define a sobrancelha dela com a maquiagem de forma que fique mais arqueada, tá? Mais arqueada, aqui. Pra trazer, levantar o olhar dela. Outra coisa que ela, se ela tem aquele olharzinho meio da Angélica, meio caidinho assim, sabe? Da Angélica, tô usando o maquiagem, é você levanta mais, bota no mais cílio, maquiagem, faz aquele puxouro do gatinho e tal. Boca, ela não tem boca e se vai mais sensual, a gente vai matar a boca. Então, assim, são elementos que ajudam a você ter base pra saber o que que você vai fazer dentro de como a pessoa quer se ver, tá? A decoração de imagem, gente, não é só usada pra fotografia, não. Ela é usada pra vida. Tem profissionais, cabeleireiros, personal stylist. Um monte de gente que faz o curso que é pra poder fazer consultoria, consultoria de moda, consultoria de tudo. Reposicionamento de imagem, então usa sempre adequação de imagem pra isso, tá? De como a pessoa está no estado atual dela e como ela quer ser vista, como ela quer se ver e quer ser vista. Como ela quer ter aquele impacto da primeira imagem, assim, sabe? Então, o visagismo serve pra isso. Obrigado. 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 Obrigado.